A ÁRVORE QUE CHORAVA Em uma certa manhã, quando dois anjos saíam para iniciar mais um dia de ajuda aos filhos de Deus, escutou um choro muito estranho. Pensou tratar-se de algum ser humano triste, mas ficou surpreso ao ver que quem chorava era uma árvore. Então ele perguntou, Por que choras, dona árvore? Eu choro porque mais um dia vai começar, e o meu sofrimento também. Mas o que te faz sofrer? Perguntou o anjo de Deus. Será porventura o calor do sol? Não, seu anjo. O sol me faz bem. O que me faz sofrer são as pessoas. Tanto as grandes quanto as pequenas. Elas jogam pedra em mim um dia inteiro. Não consigo entender, seu anjo. Eu faço de tudo para agradá-las. Mas elas continuam me maltratando. Está vendo essa árvore ao lado? Não produz nada. E ninguém maltrata ela. Mas eu, que me esforço tanto para produzir deliciosos frutos, só levo pedrada. Por que será que elas não gostam de mim? O anjo de Deus respondeu, Ah, então é isso. Tenha calma. Você está enganada. As pessoas gostam muito de você. E dos seus frutos. Por isso, elas jogam pedras em você. É para pegar os seus deliciosos frutos. Será seu anjo. Eu tenho certeza, minha amiga. Preste bem atenção. Pois essa frase não é minha. É deles, dos seres humanos. E é tão antiga quanto a própria humanidade. Sabe o que eles dizem sobre isso? Eles dizem, Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Alegre-se. Se estão jogando pedras em você, é porque você está produzindo bons frutos. Como diz em 1 Pedro 3, versículo 17, É melhor sofrer por fazer o bem, se assim for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Motivação Cristã A Deus toda glória e louvor. A Deus toda glória e louvor. Legenda Adriana Zanotto